Boa noite a todos e todas, mais uma live das 18 horas aqui na minha página do Facebook, na página do deputado Zaratini, também na página do companheiro Adriano Diogo, dos Jornalistas Livres, e com uma convidada especial aqui, que é Guiomar Silva Lopes, que é médica e geriatra e dirigiu a coordenação de políticas para idosos na Prefeitura de São Paulo. O tema de hoje são os idosos na pandemia, né? Então a gente também tem a Maria do Carmo, o Dilácio, que deve chegar aqui daqui a pouco para participar dessa conversa. A gente ainda tem mais 120 pessoas já participando com a gente aqui. E, como sempre, a gente pede para que vocês possam curtir, comentar e compartilhar, para que o alcance dessa live seja ainda maior. E também, como é de praxe, a gente pede para o nosso deputado Zaratini para aquecer nossa conversa das últimas de Brasília, né? Começar nosso papo das últimas de Brasília e depois a gente vai entrar no nosso tema aqui com a doutora Guiomar e também com a Maria do Carmo quando ela chegar. Então, Zaratini, manda bem. Boa noite a você, boa noite a Guiomar, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui. É um prazer a gente estar aqui mais uma noite batendo papo. E hoje, Donato, sem sombra de dúvida, a grande notícia foi a revelação de que o Bolsonaro está com o coronavírus, né? Muita gente achava que ele já tinha tido e que ele escondeu com aquele exame lá, que ele foi fazer exame no hospital da aeronáutica com outro nome, né? Ele não usou o nome dele, usou outro nome. E ele mesmo hoje na entrevista falou, eu também achei que eu já tinha, mas aí eu não tinha. E agora eu estou tendo, tal, então eu vou, meu médico mandou eu repousar, tal, tal. Então você veja só, ele era tão forte, aquele cara atleta que não ia pegar, né? E agora está aí com o coronavírus, estava tossindo, estava ofegante na entrevista, né? E vai ter que repousar, vai ter que entrar em quarentena agora. Então, para a gente ver que essa doença realmente não é brincadeira, né? Até um cara, como ele diz, um capitão do exército, com aquela saúde que ele diz ter, foi agora infectado por esse vírus. Então, a situação é muito grave e, logicamente, isso deixa ele numa situação bastante engraçada, né? Lógico, a gente não quer que ninguém pegue o vírus, nem mesmo ele. Mas cá entre nós é um cara que alegou tanto... O filho dele escreveu uma coisa interessante, né? Eu não sabia que porco pegava. Então, muita gente reproduziu essa frase do Eduardo Bolsonaro hoje aí pelos vários twitters e sites de todo o país. Então, essa é a grande notícia do dia. Enquanto ele está nessa daí, o que a gente está assistindo? Nós estamos assistindo o país afundando. Ele está ajudando a afundar. Hoje ele sancionou uma lei. Hoje até o pessoal me perguntou, mas o que é sancionar? Sancionar é quando o presidente da República recebe um projeto de lei do Congresso ou o governador do Estado recebe da Assembleia Legislativa ou o prefeito recebe da Câmara Municipal e ele sanciona, quer dizer, ele dá a última validação para aquele projeto de lei e transforma aquele projeto em lei. E aí ele pode também vetar o projeto, né? Ou pode vetar trechos do projeto, artigos do projeto. Aí está a Maria do Carmo aí, queria cumprimentá-la também, dar uma boa noite, né? Mas no caso desse projeto, um projeto importantíssimo que garantia aos trabalhadores da iniciativa privada com registro em carteira, que eles pudessem ser afastados do serviço, mas receberiam o seguro-desemprego ou teriam a sua jornada reduzida e receberiam esse seguro-desemprego, ele garantia isso. Esse projeto garante isso. Agora, o projeto também tinha um outro artigo que garantia que os setores intensivos de mão de obra, ou seja, que contratam muita mão de obra, estariam isentos do pagamento da Previdência Social sobre o salário dos trabalhadores e pagariam sobre o faturamento da empresa. Isso era um projeto que atingia 17 setores da economia, como, por exemplo, telemarketing, empresas de comunicação, setores intensivos de mão de obra. Ele vetou esse artigo. Agora, em dezembro, termina essa forma de contribuição à Previdência e essas empresas terão que contribuir sobre a folha de pagamento, o que vai aumentar as suas despesas com a mão de obra, com os trabalhadores. E isso pode levar, evidentemente, a mais demissões. Nós já estamos praticamente com 20 milhões de trabalhadores e trabalhadoras desempregados e isso é uma situação dificílima para o Brasil. As pessoas estão sobrevivendo agora ou com esse seguro-desemprego ou com R$ 600,00, mas isso vai acabar. Nós vamos lutar para continuar, mas o governo e a maioria que ele tem no Congresso, agora com o apoio do Centrão, é capaz de impedir que isso ocorra. Então, nós temos que lutar muito pela prorrogação de R$ 600,00, pelo menos até o fim do ano, e pela extensão do seguro-desemprego também até o fim do ano. Então, essa é a batalha que a gente tem pela frente, batalha pela sobrevivência econômica e social do nosso povo, porque a sobrevivência da saúde, ela exige que a gente tome todos os cuidados possíveis para não ser infectado por esse vírus. Então, é isso, Donato. A situação é essa. Vamos tocar para frente. Vamos ouvir o que as nossas amigas têm a dizer. Obrigado por apresentar aqui a Maria do Carmo de Lácio, que é socióloga, pesquisadora da economia do envelhecimento e colaboradora do Portal do Envelhecimento. Obrigado pela presença. Nosso tema de hoje é idosos em tempos de pandemia. E eu queria pedir para a doutora Guiomar que fizesse uma primeira fala, localizando o tema, fazendo um painel do tema, porque os idosos, até por uma dinâmica da própria doença, atingem mais as pessoas com mais de 60 anos. E isso exige um isolamento maior, ele exige maiores cuidados. E de que maneira os idosos estão vivendo isso? Sabendo que tem o idoso rico, idoso de classe média e idoso pobre. E cada um vivencia da sua maneira, naturalmente. Mas como essa pandemia está mexendo em geral com os idosos? Obrigada, doutora Guiomar. Liga o som, por favor. Desculpa. Pois não. Desligou de novo. Liga. Agora sim. Agora sim. Então, novamente, eu quero agradecer ao Donato o seu convite. E é um prazer enorme estar aqui com a Maria do Carmo. Maria do Carmo, prazer em revê-la. Zara, muito bom. Só faltou o meu querido amigo Adriano. Bem, mas eu vou, antes, para dar um panorama, eu queria levantar algumas questões, alguns elementos, para a gente entender de que forma os idosos se tornam vulneráveis a essa pandemia. Então, essa questão, por exemplo, de determinar que uma pessoa aos 60 anos, ela se caracteriza como uma pessoa idosa, ela não tem relação nenhuma com a biologia do processo. É um número aleatório. E aí a gente faria uma pergunta, mas quando envelhecemos? Bem, aí são vários, várias, assim, os vários pesquisadores dizem o seguinte, a partir do nascimento, né, começamos a envelhecer, porque a gente já tem indícios, até nos recém-nascidos, das alterações que acontecem. Eu vou situar um pouquinho aquilo que antecede, que acontece durante o processo de envelhecimento, para que essa pessoa, ao envelhecer, se torna essa vítima de uma pandemia como essa. Então, as alterações, existem alterações que vão ocorrendo ao longo da vida, e elas são inevitáveis em todos os organismos, em todos os tecidos. só que essas alterações, nem sempre elas só, a gente vai perceber quando elas se tornam visíveis. Então, por exemplo, as pequenas rugas, ou a necessidade de usar um óculos para leitura a partir dos 40 anos, enfim. Mas as alterações ocorrem, e aí a gente percebe que em todos eles, eu vou só citar aqui, por exemplo, o sistema circulatório, quando existe o problema de envelhecimento das artérias, o depósito de gordura, isso se transformando na artéria esclerose, que é uma doença, ou é uma situação que vai atingir todo mundo. Uns mais, outros menos, mas de qualquer maneira, todo mundo vai ter depósito de gordura nas artérias. E o sistema cardiovascular, o sistema respiratório, e eu vou salientar aqui a questão do sistema imunológico, o nosso sistema de defesa. A capacidade de produzir anticorpos contra um patógeno invasor, na pessoa idosa, ele é um processo ineficiente. Então, por exemplo, um vírus da gripe, ao atingir uma pessoa idosa, essa pessoa não consegue produzir os anticorpos. Quer dizer, esse sistema de produção de anticorpos, ele está alterado. Não só ele é muito mais lento, como a produção não é suficiente para, vamos dizer, defender o corpo desse vírus invasor e produzir anticorpo específico a esse vírus. Bem, e por isso as pessoas idosas, ao se contaminar, por exemplo, com o vírus da gripe, elas têm uma sintomatologia muito mais intensa e com frequência esse processo, esse quadro vai culminar com uma pneumonia, que é um problema sério de mortalidade, é uma das mortalidades frequentes na questão da pessoa idosa, né? É por isso a exigência de vacinar os idosos contra o vírus, porque realmente ele não tem um sistema muito bom de defesa contra os vírus. bem, e essas alterações que eu estou, que eu enumerei mais ou menos, elas se caracterizam muito por um relatório de baixa intensidade, isto é, o organismo todo fica um pouquinho inflamado, não chega a ser uma inflamação aguda, como a gente está acostumado a ver num outro processo, mas é uma inflamação de baixa intensidade. somado a essas alterações, nós vamos ter também as pessoas que evoluem com as doenças crônicas, então, a hipertensão, diabetes, as doenças respiratórias, as doenças autoimunes e o câncer. Só para a gente ter uma ideia, a hipertensão atinge 50% das mulheres com mais de 60 anos, então, ela atinge mais as mulheres e é muito prevalente entre as pessoas idosas. Mas a gente tem outras questões, né, então, as doenças, a diabetes, que é numa incidência menor, as doenças autoimunes e o câncer. O câncer é uma reprodução desorganizada da célula, isto é, há uma produção que contínua de uma célula anormal, quer dizer, aquele órgão não vai produzir mais célula normal, ele produz uma célula alterada e desorganizadamente. E aí, isso também é uma doença muito característica associada ao envelhecimento. Então, todas essas alterações, a gente vê que cria um ambiente propício para a infecção pelo coronavírus e proporciona um risco de agravamento também da doença. Então, só para lembrar, o vírus, isso já está um parque batido em todas as notícias da mídia, ele entra pelas vias respiratórias, se instala nas mucosas, principalmente nariz, garganta, pulmões, mas ele também se dissemina pelo trato digestório, eliminado pelas fezes, e a contaminação é pelas secreções. E hoje está se discutindo se ele, o vírus, não permanece vivo em partículas do ar, em ambientes fechados. mas isso tem um grupo que diz que sim, outro grupo que acha que não, que não. Enfim, esse é um assunto ainda que está em debate. Bem, de qualquer maneira, o vírus se liga a uma substância normal do organismo, é uma substância que está distribuída em quase todos os tecidos orgânicos, e uma das suas funções é regular a pressão arterial. Então, o vírus, ele afeta de forma intensa o sistema imunológico, ele desorganiza, ele provoca uma reação inflamatória também muito grande, de tal maneira que o pessoal chama de tempestade inflamatória, tal a dimensão desse processo. Então, ele vai atingir basicamente os pulmões, bom, começou pelo sistema imunológico, dos pulmões, os rins, o sistema cardiovascular, ele altera a coagulação e o cérebro, né? E o agravamento da doença se dá pela síndrome respiratória aguda. A síndrome respiratória aguda é o seguinte, quer dizer, o vírus, no alvéolo do pulmão, ele destrói o alvéolo. Então, é como se a pessoa começa a entrar numa insuficiência respiratória porque ele tem menos alvéolo, quer dizer, o pulmão está indo embora. Então, nós vemos que você falou, eu acho que bem lembrado a questão dos determinantes sociais do envelhecimento, e é verdade. Em São Paulo, por exemplo, as diferenças são gritantes, né? No Brasil como um todo, mas em São Paulo em especial. Então, os bairros ricos têm mais de 20% de idosos, né? Entre seus habitantes, enquanto que os bairros periféricos, essa porcentagem cai a 5%, a 7%, então, isto é, a pessoa em téssimas condições de vida e de trabalho, etc., ela não vai atingir 60 anos. agora, e como é que nós vamos falar em proteção, né? Que é o isolamento social, que deve, que é a única medida que pode realmente conter a propagação da doença. Sendo que mais de 80% dos idosos vivem com a família, em condições precárias, e os familiares, certamente, necessitam trabalhar para sobreviver. Então, nós temos uma situação extremamente difícil, né? E sendo que o SUS, que foi construído de uma forma, de uma, foi uma vitória de uma luta muito grande, né? O programa Estratégia Saúde da Família, que foi também um programa que trouxe benefícios incríveis, principalmente para a população idosa, só para a gente ter uma ideia, o agravamento da hipertensão, que é basicamente o derrame ou o AVC, ele, houve uma diminuição simplesmente em função dessa, desse serviço, dessa atenção básica à saúde. E o idoso foi muito beneficiado nisso, porque ele é a grande vítima do agravamento da hipertensão. Então, o nosso sistema está arruinado, está sendo arruinado, né? Então, as equipes foram já, começaram a ser, houve diminuição do pessoal, enfim, as equipes de vigilância sanitária, que hoje teriam um papel muito importante para a gente entender e situar os contratantes, né? Mas, nós não temos quase nada funcionando muito bem. E eu acho que se a gente tivesse o mínimo, a gente conseguiria criar o Estado, deveria criar situações, lugares, né? Isolar em cada distrito, território da estratégia saúde da família, verificar quais idosos estão dentro de famílias onde tem um contaminado pela COVID, e poder isolar num outro lugar onde o Estado desse toda a cobertura, o suporte necessário de saúde, alimentação, de cuidados. e nós estamos numa situação quase sem saída, né? Além do que, o que eu vejo atualmente é o problema da contra-informação, quer dizer, o desencontro, a gente vê hoje o que está acontecendo, flexibilizando cada vez mais o isolamento que já não foi muito, muito eficiente. E aí, eu vejo assim, o fascismo vai permeando as ideias das pessoas, quer dizer, vão para um bar e começam a ironizar o isolamento, o vírus, não, isso não, é uma coisa assim, dramática que a gente está vivendo. Então, eu vejo com muito temor, né, o que pode acontecer a essa população idosa, hoje até está se falando em geronticídio, né, porque realmente essa população pobre, mais velha, quer dizer, ela está sendo, está totalmente à mercê do que está acontecendo e da, e da disseminação à mercê do contágio pelo vírus. Bem, eu não sei se eu fui conseguir dar uma ideia do que que acontece. O panorama bom, sim. O idoso, o envelhecimento cria uma situação muito propícia a essa infecção. Obrigado, Guilmar. Maria do Carmo, eu queria que você falasse um pouco também aí, talvez você pudesse dar um enfoque, eu vi um dado outro dia, nem sei aonde que a gente consome tanta informação ultimamente, mas que a violência contra o idoso aumentou quatro vezes nesse, porque as pessoas estão mais em casa, o idoso está mais em casa e também a família e os conflitos e a violência contra o idoso aumentou muito. Então, talvez você pudesse abordar isso na sua primeira participação e depois a gente vai batendo um papo aqui sobre outros aspectos. Obrigado pela, pelo, ter aceito o nosso convite, Maria do Carmo. Imagina, é um prazer estar aqui com vocês. Guilmar, você conseguiu dar um panorama científico e ao mesmo tempo didático, com tanta clareza, fazia falta tudo isso aí. Prazer estar aqui com o Zaratini, com o Donato e uma boa noite para todo mundo. Sim, Donato, são duas violências que estão aumentando por causa do confinamento, do pessoal em casa, a violência contra o idoso e contra a mulher. Então, são dois fenômenos que, além dos outros miliares, sobre as vulnerabilidades, estão aumentando. Mas eu vou pegar uns ganchos aqui que a Iomar colocou. Por exemplo, ela falou, ele gerou um torcídio. e é isso aí. Eu publiquei, tenho falado muito na questão da necropolítica, que agora é um biopoder sobre as populações e a necropolítica começou a ser, esse conceito começou a ser usado em relação às populações periféricas, os jovens negros da periferia, que o Estado se acha no direito de executar o dono da força do Estado e da, enfim, do que o direito lhe permite de executar e não ser punido. Então, gerou um torcídio, necropolítica, é o que a gente tem visto atualmente. Você falou também, e o Donato também mencionou, que o coronavírus para os idosos, ele é um, ele tem uma interstinalidade, ou seja, você é idoso, você é pobre, você é negro, isso aí vai aumentando, expondo mais as vulnerabilidades. A expectativa de vida nos bairros, no bairro de Moema, por exemplo, e de Jardim Paulista, é 80,5 anos. A expectativa de vida em cidade de Tiradentes é 57 anos. Em compensação, o número de óbitos no Jardim Paulista e em Moema, até agora, somado em 130. O número de óbitos na cidade de Tiradentes e em outro bairro que me esqueci o nome, nós estamos em 460. Então, é uma pandemia social. A gente fez estatísticas não só do Brasil, como no mundo inteiro, como nos Estados Unidos, escancarado que os negros, os hispânicos são os que morrem mais. e aqui também. E não tem jeito da gente enfim, intervir muito nessa situação, porque também, como disse muito bem a Guilmar, a atenção básica ela já seria um fator, a atenção básica na saúde já seria um fator assim de melhora na condição do idoso. Antes da pandemia, eu faço parte de vários grupos, faço parte da rede de proteção do idoso do Butantan, então eu estou sempre em contato com essa população. E antes da pandemia, eu comecei a fazer uma pesquisa para saber quais eram as principais demandas dos grupos dos idosos ali do Butantan, das periferias do Butantan. E a saúde era assim disparado. O pessoal estava desmaiando na fila, Guilmar, porque enfim, a famosa atenção básica que o SUS criou tão bem, ela se desfez com falta de verba. A gente sabe que a emenda constitucional 95 retirou todos os recursos do SUS, a questão da privatização da atenção básica, que é que é uma realidade aqui no nosso município e no Brasil inteiro. Então, só isso é um fator de risco e de letalidade para os idosos mais vulneráveis. somado a isso, aquela questão que você também mencionou, que existe um preconceito contra o idoso. Eu fiquei muito indignada que logo no início da... Eu vou fazer um exemplo aqui. Logo no início da pandemia, a gente está em vários grupos de zap, né? Então, um dos grupos de zap que eu frequento, que é grupo zap de gente consciente, gente de esquerda. Tinha um meme insuportável, que era assim, era um caminhãozinho desenhado. E na carroceria tinha uma série de velhinhos e a legenda era caca velho. Eu achei isso de um mau gosto. Não é? E além do preconceito, idosos na rua sendo cobrados, quer da sua máscara, né? Então, é... essa questão da discriminação, da vulnerabilidade, é... É... É uma... É o que... E as pessoas falam, ah, a desigualdade no Brasil, ela foi escancarada com a pandemia. Eu... Vocês que são políticos, Sara, Sim, Donato, ela não foi escancarada, ela estava aí, quem... Eu só não vi quem não queria, né? Então, é... Uma outra coisa que eu quero... Importante realçar para todo mundo que nós estamos envelhecendo, o Brasil está envelhecendo, o mundo está envelhecendo, e a cidade de São Paulo, o Brasil tem uma taxa, está até anotado aqui, 14,18% da população do Brasil é 60 a mais. Em São Paulo, essa taxa é 15,61%. É uma cidade de idosos. Então, se nós temos aqui, dentro do município de São Paulo, 1 milhão, 800 mil, 853, 286 cidadãos, idosos, isso é uma questão de Estado, é uma questão de Estado. E agora, com a pandemia, pós-pandemia, nós já sabíamos que grande parte da população, ela era assistida pelo SUS, pela saúde pública. Isso agora aumentou. A gente fazia cálculos antes da pandemia que cerca de 40% da população era dependente da saúde pública. Eu acho que agora deve ser mais de 50. A gente não tem esses dados. E eu vou falar uma última coisa, não sei se estou falando muito, se tenho tempo. Guilmar, você que foi coordenadora de políticas, tem a questão dos idosos institucionalizados, que isso aí é um problema, é uma questão assim, o Brasil, ele não tem uma grande tradição de institucionalização, ou seja, idosos asilados que vivem em asilos, que a gente chama de ILPIs. Então, existe um cálculo superficial que nós temos entre 300 a 320 mil idosos vivendo em instituições. e conforme todas essas relações que Guilmar já expôs muito bem aqui, dentro dessas instituições, existem casos assim, dramáticos, porque, principalmente as públicas, até as privadas, eu tenho tido muito contato com pessoas que trabalham e tal nas instituições, nos asilos privados, Existe uma pandemia, a pandemia tomou conta, e tomou conta também dos funcionários. Então, a gente vê uma situação dramática, porque nas públicas e filantrópicas, que já tinha pouco recurso, pouco recurso financeiro, pouco recurso humano, muitos funcionários afastados. Então, todo mundo sabe que lá dentro tem todo tipo de idoso, idoso que ainda está funcional, tem o idoso que é sério, é cadeirante, sofre de doenças cognitivas, Alzheimer, demência, etc., precisam de cuidados. Então, a gente tem ouvido apelos de que está faltando sabão, está faltando papel higiênico, está faltando um saco de lixo para as retenções. Veio até uma lei agora que o governo sancionou para liberar, eu acho que não chega a 160 milhões para todas as ILPIs do Brasil, que é irrisório, mas liberou. Eu li ontem também que a Febrabran está liberando um recurso para as ILPIs aqui da região sudeste, porque são casos dramáticos. Nos Estados Unidos, quando começou, no Canadá, teve casos que parecia campo de concentração, os idosos largados sozinhos, porque não tinha mais gente para cuidar, não tinha gente para trocar a fralda. Então, é uma situação bem dramática. Enfim, esse é o primeiro recado que eu gostaria de dar. aqui no nosso município, nós temos muitas instituições, centro de ILPIs, núcleo de convivência, e por uma questão sanitária, os únicos que estão funcionando, os públicos que estão funcionando full-time, são os asilos, as ILPIs, porque eles são residentes. os outros estão funcionando parcialmente. Então, a questão desses grupos, dessas instituições que abrigam idosos, tipo o centro do dia, os núcleos, etc., a situação para as famílias e para os idosos é um pouco semelhante à questão da creche, e da escola, e da pré-escola. Muitas crianças comiam na escola, nós sabemos disso. então, muitos idosos no centro do dia se alimentavam ali, então, eles não estão podendo frequentar o centro do dia, está trazendo um problema grave para eles, grave para as famílias, enfim, é uma situação muito dramática que o nosso país inteiro está enfrentando. Um dos artigos que eu escrevi logo no começo da pandemia, eu escrevi, nos Estados Unidos, em nove anos de guerra do Vietnã, morreram cerca de 50 mil americanos. Em três meses de pandemia, agora já estão, já são 160 mil mortos, em três meses de pandemia, já tinha morrido mais americanos do que em nove anos de guerra do Vietnã. Um país poderoso, mais poderoso do mundo, uma das cidades mais ricas do mundo, que é o hospital de campanha dentro do Central Park. Então, imagina aqui no nosso país. Então, esse é o primeiro reponto. Maria do Carmo, Zaratini, você quer fazer alguma consideração, alguma questão? Antes, eu queria registrar aqui a Hermínia Brandão, que é do Jornal da Terceira Idade, está aqui acompanhando. Enfim, obrigado pelo prestígio, né, do acompanhamento aqui desse tema tão importante, que é o foco do Jornal da Terceira Idade. Zaratini. Então, Donato, você vê, acho que a Guilmar colocou um pouco aí, né, o governo não se importa, esse governo do Bolsonaro, com o fato de que os idosos são os mais atingidos pela pandemia, né, são os que mais morrem, os que mais sofrem, né, eu acho que em boa parte até eles vêm do ponto de vista econômico, falando, bom, é menos despesa para a Previdência Social, né, vamos economizar, vai ter menos déficit da Previdência. O Paulo Guedes deve estar calculando isso, né, porque são verdadeiros crápulas, né, é um governo de crápulas, que só pensam no dinheiro, só pensam nos lucros, e não estão nem aí com o povo, com as pessoas, são verdadeiros pessoas sem nenhuma piedade, mas eu acho aí, Donato, e era bom a gente ouvir um pouco das companheiras aí, um pouco sobre políticas públicas, né, para a terceira idade, para os idosos, como é que elas encaram isso, porque mesmo aqui em São Paulo, que é uma cidade com recursos, né, uma cidade que tem uma infinidade de recursos perante o resto do Brasil, a gente olha São Paulo aqui, a gente sabe que aqui tem muito problema, a gente sabe que é uma cidade difícil, mas se você vê a capacidade que a prefeitura tem de tomar decisões, investir e fazer as coisas acontecerem, ela é muito superior a 99% das prefeituras do Brasil, onde o prefeito ele arrecada, recebe dinheiro do governo federal para ir pagando as contas ali e sobrevivendo a duras penas, então aqui em São Paulo que nós poderíamos ter políticas públicas em relação a essa faixa da população que é tão desprezada, vamos dizer assim, né, eu acho que é bem desprezada, meu pai costumava dizer, acho que o Donato lembra, o turma chamava, você é velho, velho Zara, ele falava, pô, velho não, porque móvel velho, todo mundo quer jogar fora, eu sou antigo, porque móvel antigo é valorizado, todo mundo quer ter um móvel antigo na sua sala, na sua casa, né, então ele lembrava muito isso, meu pai morreu com 82 anos, mas ele tocava muito nisso, mas qual é a política pública, que políticas públicas vocês acham, além da pandemia, vamos falar só da pandemia, quais as políticas públicas que a gente deveria ter aqui em São Paulo e no Brasil? Eu vou até falar um pouco sobre a minha experiência na Secretaria de Direitos Humanos, na coordenação, ô gente, desculpa, viu, eu preciso desligar esse telefone. A Maria do Carmo fala e você... A Maria do Carmo fala e você se ajeita. Então, Zaratini, em matéria de política pública, nós temos um... Nós temos uma política de primeiro mundo, se você for olhar o Estatuto do Idoso, que são marcos legais, né, nós temos a política nacional do idoso, e então são políticas que se elas fossem, se você for levar essas políticas ao pé da letra, e dentro do próprio SUS tem programas incríveis, como o PAI, né, programa de acompanhamento do idoso, etc. Política escrita, nós temos, nós temos marcos legais de proteção ao idoso, que são de primeiro mundo, mas, na verdade, elas são só teorias. Você que está na Câmara, Zaratini, na Câmara Federal, o projeto, por exemplo, um exemplo simples, que afeta a economia do envelhecimento, um projeto para regulamentar a profissão de cuidador de idoso, que ele girou lá na Câmara durante dez anos, e depois saiu um projeto muito bom, que foi aprovado, e, não queria falar, mas o Bolsonaro, ele assumiu, daí há três meses, estava na mão dele, ele vetou o projeto. Isso aí afeta enormemente a profissão de cuidadoso, do cuidador de idoso, e a profissão que mais cresce no Brasil, por causa da nossa taxa de envelhecimento. Então, ele deixou sem proteção todas as pessoas. O Conselho Nacional do Idoso, que era um regulador e um formulador de política de primeiro mundo para o idoso, ele foi fechado também, logo que ele tomou posse, ele fechou 700 conselhos. Então, hoje o conselho, um arremendo de conselho, está no Ministério da Mulher, enfim, sem nenhuma possibilidade de que isso venha a ocorrer de fato. Então, nós temos um belo arcabouço legal de políticas de proteção ao idoso, mas que não chega na ponta. Nem vai chegar tão cedo. Então, eu não sei, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, existem muitos equipamentos, que se eles tivessem todos distribuídos no território, de maneira que atendessem aos idosos, por exemplo, a Unidade de Referência da Saúde do Idoso, que a Guilmar conhece muito bem, foi criada há pouco tempo, e nós só temos 10 aqui em São Paulo, eu mencionei um milhão, quase dois milhões de idosos, em bairros populosos, onde eles estão precisando, só temos 10, 10 urses, nós só temos 10 centro-dia, então, é preciso que se a administração trate essa questão como uma questão de Estado, e não como se uma questão quase folclórica, velhinhos e velhinhas que estão fazendo cabochê, ou que estão jogando bocha, não, é uma questão de Estado, isso vai influir no emprego, isso vai influir em tudo, em tudo que se refere às políticas públicas. Vocês que estão na política, que são gestores, que são formuladores, nós temos que pensar nisso, como que nós vamos fazer a política de proteção ao idoso, chegar ao idoso. E depois tem uma outra coisa que vocês também sabem muito bem, pós-pandemia, a gente vai viver uma situação de que temos que fazer um planejamento de emergência, porque as finanças públicas vão estar dilapidadas, como é que nós vamos fazer? Então, eu acho que vocês também têm que responder um pouco isso. Nós temos, nós sabemos, a gente sabe como proteger o idoso do território, agora, formuladores, executores da política, tem que ficar junto com a gente nessa batalha. Maria do Carmo, Iomar. Bom, então, eu, assim, vou falar um pouquinho dessa minha experiência na Secretaria de Direitos Humanos, porque eu acho que a grande questão que nos preocupou bastante era fazer políticas que priorizassem a periferia da cidade, onde realmente a questão de a vida é muito mais difícil e as necessidades, as demandas são gigantescas, né? Ocorre que a gente tem um problema, qualquer programa, qualquer política para o idoso, não dá para ser feito por uma secretaria, ela tem que ser sempre intersecretarial. Por quê? Porque o idoso é uma complexidade, não é só um problema de saúde, é um problema de cuidados, é um problema de lazer, enfim. Então, isso já foi uma, vamos dizer assim, uma árdua trajetória para conseguir que as secretarias, enfim, se dispusessem efetivamente para executar algumas coisas, que a gente colocou, inclusive, no programa de metas. Então, primeiro, era a criação de Centro Dias. Isso foi possível, né? Mas a gente criou sete na época, era o que os recursos permitiam. A questão, Maria do Carmo falou da questão da URSS, a URSS já existia e elas são poucas, a gente pensou... o que é a URSS, né? Porque se não... ...referência é muito curioso. isso é um problema, sabe por quê? Nós não temos especialista para colocar numa URSS. Então, você imagina, a Unifesp, ela forma 30, 40 geriatras, que é isso, é uma universidade pública, né? Então, você não tem especialista, você não tem gente qualificada para ir para uma unidade como essa, ou um centro dia, que precisa de uma... é multiprofissional. Bom, então, nós tínhamos vários braços na tentativa de dar, não só essa questão de cuidados, questão de saúde, a questão da educação, porque os idosos são pessoas, essa geração que tem 60 anos ou mais, é uma geração que não pôde estudar, não teve acesso, né? Ou se teve, está incompleto. Então, teve que trabalhar, então está incompleto. então a gente tinha uma preocupação enorme fazer com que chegar lá e dar uma, enfim, um mínimo, né? Cursos gerais de conhecimento, fazer com que ele acompanhe as grandes discussões do país e tenha uma posição crítica. Eu acho que vejo um problema complexo, o país como o Japão, que é um país rico, realmente a população é idosa, mas eles não conseguem, ainda assim, a demanda é enorme e a resolução do problema não é muito fácil, né? Por quê? Quando você tem o envelhecimento, o envelhecimento, o indivíduo fica muito tempo velho, e o velho não é uma coisa estática, é uma coisa que progride. Progressivamente, você vai perdendo função. Então, você começa um serviço público aqui, um centro-dia que vai cuidar de idoso com uma deficiência leve, uma demência leve, à medida em que ele evolui, ele já vai para ter que ir para outro lugar. Esse lugar ainda não foi criado. Então, é muito complexo tudo isso, né? E a gente teria que já ter começado para poder atender minimamente a população. Eu acho que a Maria do Carmo falou da institucionalização, realmente isso é um problema, eu acho que a nossa grande preocupação durante a gestão foi tentar fazer com que as ILPIs existentes na prefeitura pudessem dar uma atenção médica, atenção à saúde, porque eles não dão. Quem vai para um ILPI pública, ela só pode ser um idoso que está bem de saúde, ou tem uma deficiência mínima que não compromete a sua autonomia, que não seja dependente. Então, ficamos sempre amarrados, não é? Então, existem uma série de problemas, inclusive uns entraves burocráticos, que dificultaram muito um avanço de, vamos dizer, de, nessa, nessa questão dos programas e das políticas, mas eu acho que nós temos um longo caminho mesmo a percorrer. acho que a Maria do Carmo falou bem, tem muita coisa e tem que ter vontade política, sem dúvida nenhuma. A Maria Cida Costa, ela escreve aqui, temos políticas públicas implantadas nas gestões do PT, o Centro Dia, as instituições de logo permanência, Centro de Acolhidas, Núcleo de Convivência, Unidade de Referência do Idoso, Implantação da Vila dos Idosos, tudo precisando ser ampliado, porém não se ampliou os serviços, esqueci também do serviço sócio-sanitário, o PAI, a maioria implantada na gestão do PT. Então, a gente conseguiu dar um sinal de rumo para uma política pública, mas é necessário massificá-la, né, porque elas atingem muito pouca gente ainda, né, esse é o problema maior, né, então, se vocês quiserem desenvolver um pouco isso... É, eu, por exemplo, esse, a Maria Cida, ela, é Maria Cida, né, que escreveu muito bem, ela tem toda razão, ela falou, ela deu um resuminho aí, então, se a gente conseguir colocar em prática e colocar isso, eu já tinha conversado com a Guilmar sobre isso, precisa de colocar esses equipamentos que eles existem hoje, no território da cidade de São Paulo, você tem que, a URSS, que você estava em dúvida com a sigla, é Unidade de Referência da Saúde do Idoso, é que, ela é, por exemplo, quando o idoso, na atenção básica, se for uma doença com maior complexidade, ele vai para a URSS, por exemplo, a COVID, se tivesse mais URSS implantadas, a gente teria salvo mais idosos, então, não é isso Guilmar, a URSS é uma unidade onde ela trata morbidades mais complexas, então, como a Maria Cida falou, existem esses equipamentos, essas instituições na cidade, no município de São Paulo, só que eles são mínimos, e uma outra coisa, eu estou sempre em contato com o pessoal que trabalha, é um pessoal tão abnegado, eles fazem um trabalho tão bonito, mas eles não contam, contam com pouquíssima gente, eles fazem sacrifícios, atualmente, com a questão da COVID, eu vejo que gente que trabalha nas ILPIs e nas outras instituições, eles estão se colocando em risco de vida, por abnegação, então, nós precisamos de aumentar as unidades de assistência ao idoso, essas que a Maria Cida mencionou, e a gente precisa remunerar melhor esses profissionais que trabalham, a gente precisa aumentar o número de profissionais que trabalham nessas instituições, nesses equipamentos, e, mais uma vez, citando a Guilmar, temos pouca mão de obra especializada, pouca mão de obra, então, a gente sabe como fazer, e temos os instrumentos, precisamos de recurso, e precisamos da adesão dos legisladores, legisladores, então, eu gostaria que essa nossa live ajudasse a gente a ficar mais comprometido com essa questão, acabou a pandemia, vamos tratar mais da questão do idoso na Câmara, na Câmara dos Vereadores, na Câmara dos Deputados, enfim, precisamos de um apoio político para drenar recurso, etc, etc. Eu acho que é isso, sim, sem dúvida, a gente precisaria, mas você vê que o problema no Brasil, ele tem uma amplitude, uma complexidade, quer dizer, se você não forma, você veja hoje, no atendimento à pandemia, nós não temos gente suficiente, qualificada, muitas vezes, para você ampliar um hospital, porque não tem, então, nós estamos sempre numa, numa, a coberta é pouca, enfim, sempre num dilema, né, mas, eu acho que as coisas estão, vamos dizer, assim, delineadas, realmente, o que necessita é colocar em prática e ampliar isso que já existe, né, tentando sempre ter um olhar muito focado na região periférica, que é onde a região prioritária, onde as pessoas realmente têm uma demanda muito grande, têm necessidades enormes, né, a situação de vida é muito difícil, e aí é isso, criar essas linhas prioritárias de atuação. Obrigado, Diomar. Então, a gente já está caminhando aqui para o final da nossa live, e eu queria fazer uma rodada final que cada um colocasse o que acha importante da gente extrair dessa conversa, a Maria do Carmo já deu uma pista, a Diomar também, mas que vocês pudessem fazer uma fala final aí de amarrar aqui qual o caminho que vocês acham que a gente tem que trilhar, porque o país vai ser, e a cidade de São Paulo vai ser uma cidade cada vez mais de idosos, e a gente precisa não só desenhar as políticas públicas, como vocês bem deixaram claro, mas implantá-las de fato, né, e para isso precisa disputar o orçamento, precisa ter recurso, precisa qualificar, precisa formar gente, né, doutora Guilmar, às vezes não é um esforço só do município, é uma coisa mais integrada, né, de uma política, que teria que ser uma política nacional, né, para você induzir as universidades públicas, a formar especialistas, enfim, toda uma série de ações que criam uma sinergia e uma política efetiva, né, quem entende do assunto são vocês, né, então é melhor que vocês falem do que eu. Então, Maria do Carmo, para a sua fala final aí, por favor. Donato, você tocou no ponto mais importante, isso aí é uma questão de política nacional, é, olha, só com outro governo, assim não dá, então é, só com outro governo, com outra visão sobre a questão dos idosos, da saúde, da população, do SUS, né, o SUS é uma coisa fabulosa, porque o SUS não é só consulta, né, o SUS é o organismo que trata da pandemia, da vacina, do remédio, né, então é, a gente tem que reverter a emenda constitucional 95, Zaratini, você tem que reverter isso aí. Cara, deixa eu, deixa eu encerrar aqui a minha parte, porque eu tenho que começar a outra, e a outra é muito pontual, eu só queria dizer para vocês, olha, tudo é uma questão do orçamento nosso, né, onde vamos gastar esse orçamento público, né, o orçamento do governo federal, do estadual, do municipal, e olha só, nós estamos nesse capitalismo aqui, selvagem no Brasil, cada vez mais selvagem, e aqui é o capitalismo assim, o Ministério da Educação está largado à própria sorte, por quê? Porque criança, jovem, isso não é produtivo, e os idosos também não são produtivos, então são já, já foram. Então, aqui, o que interessa para o capitalismo é ter gente que produza, e muito, né, os que não produzem, problema aí que fica, né, nós temos que lutar contra essa visão capitalista que só valoriza o lucro, né, só valoriza o dinheiro, né, nós temos que mudar isso, é uma concepção que nós precisamos mudar no mundo, e aqui no Brasil em particular, no mundo tem muitos lugares que as pessoas já estão entendendo isso com mais profundidade. Donato, eu vou agradecer aí, eu vou ter que sair mesmo que eu estou no aperto aqui, queria parabenizar aí a Guilmar, a Maria do Carmo, e vamos continuar, todo mundo gostou dessa live aqui, essa live foi um sucesso, hein, parabéns para vocês, gente, até mais. Obrigado, Zaratini, até amanhã. Até amanhã. Guilmar, então, falando da live, mais de 300 pessoas participaram, tem muitos comentários, como são muitos, a gente acaba pegando um ou outro só para exemplificar, né, mas tem muitos elogios à doutora Guilmar, muita gente aqui que é só fã, viu, Guilmar? Várias pessoas que te conhecem aqui. Depois você entra aqui e ver quem te elogiou. Depois eu passo para você. Dá para você salvar essas sugestões, Donato, e depois passar para a gente? elas ficam na minha página do Facebook, na página do Garatini e na página do Jornalistas Livres. Então, nessas três páginas, elas continuam lá, né, então, aqui eu consigo ver as três juntas, mas em cada página é possível ter os comentários lá, né? Então, foi um sucesso a live, eu queria que a Guilmar fizesse aqui sua fala final para a gente poder encerrar, que eu tenho uma sete e meia também, outra. Você conseguiu resumir muito bem, eu acho que exatamente, é uma política global. Agora, neste momento que nós estamos vivendo este governo e essa situação tão dramática, o que nós temos é que tentar resistir à destruição do SUS. Eu acho que isso é fundamental, quer dizer, o SUS hoje consegue dar conta dessa atenção básica, mesmo que ainda não seja qualificada, aquela, quando ele, o idoso tem uma doença específica do envelhecimento que ele pode ser encaminhado para um geriatra, mas assim mesmo essa atenção básica é fundamental, sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que a nossa grande tarefa hoje é resistir bravamente na tentativa de ver se não desmontam completamente esse serviço que é essencial para a população idosa. Bom, eu quero agradecer muito essa possibilidade que vocês me deram estar com vocês e participar de um tema tão importante. Eu que agradeço, foi ótimo. Eu só vou ler um comentário aqui. A Lili Rocha fala, excelente live, parabéns Maria do Carmo, senhora Guilmar e todos que participaram. Foi uma ótima aula para o meu TCC. A Lili aqui do Valo Velho e está fazendo assistência social. Opa! Legal! Aí a Cida Pérez fala, Guilmar sempre presente nas lutas pela democracia, também sempre presente nas lutas a favor da democracia. Edna Oliveira são ótimas, as duas, né? Claro, as duas foram ótimas. A Vanda Maria da Gama, doutora Guilmar e Maria do Carmo, as duas são maravilhosas, parabéns a vocês. Excelente live, foi um grande aprendizado. A Verônica Gama também coloca aqui. A Joélia Rodrigues, também, que é vice-presidente do Sindicato da Educação Infantil. Muito boa live, deveria ter mais creche pública nas periferias para os idosos, que é o Centro dos Dia, né? Então, enfim, o pessoal gostou, isso que importa, e é um tema que a gente tem que voltar aqui, e a gente vai poder voltar para debater, talvez em outras condições, não tão pressionados assim pela situação trágica que a gente vive, mas planejando melhor as políticas públicas e brigando para implantá-las. Muito obrigado, Guilmar, muito obrigado, Maria do Carmo. Amanhã a gente tem uma outra live com o professor Fernando Horta, que é da UNB, um historiador sobre o fascismo. Amanhã vai ser uma aula também de um tema que é de fundo, um tema de fundo que a gente precisa estar esperto, porque a luta é dura, né? A gente sabe que a necropolítica, como foi citado aqui, na verdade, tem suas origens nessa coisa do fascismo, nessa pulsão pela morte que a gente vê no Bolsonaro e viu em outros líderes que foram trágicos para a humanidade. Obrigado. Obrigada. Guilmar, um abraço, hein? Olha, um abraço enorme por você. Obrigada por estar à disposição. Você também, Donato, muito obrigada pela oportunidade. Um grande abraço. Um abraço a todos. Um grande abraço. Boa noite. Cuidem-se. Cuidem-se, que nós estamos de todas vocês na luta. Tchau, até mais. Tchau, tchau.